Code, comunicar, design, exa de caudas da rainha Luiz Alegre A Nadia 1969, formado em pintura, doutorado em design, vive e trabalha em Lisboa, conciliando a carreira artística com a atividade de designer. Desde a segunda metade dos anos 90 desenvolve projetos que cruzam múltiplas disciplinas relacionando design, o vídeo e instalações. Obrigado, boa conferência. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Agradecer a este simpático convite de poder apresentar uma parte de um trabalho de desenvolvo. Agradecer à escola de ter-me convidado, neste caso, em especial ao Marco Balasteres, porque foi ele que me dirigiu o convite. Agradecer aos anteriores participantes que... as apresentações. Gostei muito, é sempre bom ouvir o guineau, etc. Enfim, não conhecia tão bem o trabalho dos GA, gostei muito e é muito interessante. É sempre curioso estes momentos para se poder aprender. E eu trago para aqui uma frase que servirá de motivo à nossa conversa, ou à nossa... à minha conversa, digamos assim. Isto é uma frase popular chinesa, ou pelo menos está designada como tal, que diz que roubar um livro é uma ofensa elegante ou simpática, se quiserem. E eu chamei isto o caso Stolen Books. E vocês, acho que vão perceber rapidamente porque é que isto será o caso Stolen Books. Eu, mantendo-me nas frases populares, como designer, artista, etc., como aquela senhora brasileira há bocado explicou, eu tive que cortar um braço para me tornar ambidestro. Ou seja, isto é uma espécie de paradoxo. Mas a verdade é que eu, para poder fazer determinados projetos, tive que ceder num conjunto de outros que seriam, que são, de alguma forma, às vezes até penosos. Ok? Eu quero, de uma forma muito sistemática, dizer que eu tenho que desenvolver imenso trabalho mainstream, que me paga contas, que me paga uma certa estabilidade económica, para depois poder desenvolver e ter espaço para desenvolver um outro tipo de trabalho, mais reflexivo, menos... mais livre, se quiserem. E, portanto, funciona num ateliê que tem oito pessoas e que nos últimos... O ateliê tem 22 anos, nos últimos 15 anos se tem dedicado, essencialmente, a fazer design editorial. E, portanto, a maior parte de capas, livros, miúdos de livro, etc., e revistas, etc., são feitas por nós. Entre as quais, grandes desgraças gráficas. Ok? Portanto, muitas delas induzidas por um sistema de relação entre cliente e designer, que muitas das vezes é incontornável. Ou será contornável se eu fosse um designer, como aquele filme do Fontanhead, em que o designer é, incondicionalmente, um tipo que não serve. Mas eu achei que podia deixar que me levassem o braço e que o outro braço pudesse funcionar como se tivesse dois. Ok? Portanto, a metáfora é exatamente essa. Pronto. Para além de livros e capas de livros, desenvolvemos uma revista ao vivo, ou seja, é uma revista de caráter... Tem basicamente todo o caráter editorial que teria uma revista impressa, mas que neste caso funciona ao vivo, em palcos como este, ou maiores, ou menores, que já vai na quinta edição, chama-se Cabide, desenvolveu uma parceria com um jornalista que se chama João Pombeiro, e que no fundo vai convidando pessoas, artistas, espetáculos, jornalistas, enfim, para em cada número, em cada sessão, refletirmos acerca de uma pergunta. Há sempre uma pergunta. E o único material, de facto, impresso é um cartaz que é simultaneamente o programa, e depois tudo o resto funciona em palco e em cenografia de caráter vídeo, etc. São mais alguns exemplos de trabalho mainstream, coleções de livros. Aqui em colaboração, eu este trouxe especialmente porque esta coleção está baseada, ou estruturada, num ilustrador que foi aluno aqui, no Bruno Reis, Aka Lord Mantrasto, e é uma coleção que eu gosto muito. Pronto, catálogos para artistas, plásticos, etc. Bom, mas eu venho para falar de um caso que se chama Stolen Books, e a Stolen Books é uma editora de livros de artista, ou livros de arte, ou livros feitos por artistas. Mas a génese desta editora é curiosa porque tem a ver com... Ou seja, ela surge, obviamente, pela minha relação intrínseca aos livros, e há a questão editorial, mas na realidade eu nunca planeei ter uma editora. Ou seja, nunca me passou assim pela cabeça, durante muitos anos, eu vir a ter uma editora. Até porque a maior parte da minha experiência relativamente às editoras que eu conhecia, que eram editoras mainstream, era de uma aprendizagem cuja experiência me afastava até do mercado livreiro, ou seja, do produto livre. Não no sentido do seu conteúdo e da sua importância, mas da forma de gerir uma editora. Gerir uma editora normal é complicadíssima. Há bocado o Guinho referia-se a isso. É hiper complexo fazer a gestão de uma editora. Eu, portanto, durante anos não alimentei nenhum romantismo acerca de vir a ter uma editora. Eu tenho uma editora quase por fatalidade, ou seja, por um acontecimento que quase me fechou ao controle e que depois eu, de repente, tornei-o real porque, enfim, ele me surgiu. E teve que ver com um caso que se colocou relativamente a um trabalho que eu fiz e à marca Louis Vuitton. Eu, em 2003, fui à Bienal de Veneza e em frente à loja de uma das lojas de Vuitton, estava um senegalês a vender malas falsas da Vuitton. E eu comprei uma mala falsa da Vuitton para dar à minha mulher com a ideia de que, quando chegasse a Lisboa, lhe inscrevesse aquilo que vocês lêem ali, Real Fake by Louise Alegre. E fiz isso. E ofereci-lhe a mala. E ela usou a mala. E a mala, a certa altura, começou a ser cobiçada. Ou seja, havia pessoas que gostavam da mala. Ah, onde é que compraste? Onde é que fizeste? E então eu tive uma ideia luminosa que foi vou fazer mais. Vou fazer mais uma série. Vou construir, vou à feira, agora já não vou à Itália, mas vou à feira de Cracavelos e fui comprar malas falsas, carteiras, etc. E fiz uma série de malas falsas da Vuitton inserindo-lhe o stencil que vocês ali veem. E comecei a colocar à venda em diversas lojas. Enfim, isto era uma publicidade feita com os travestis, enfim. Havia aqui uma espécie de ideia de trabalhar sobre a ideia de falso, de falsificação, de, ao mesmo tempo, proposição relativamente à ideia do original. Bom. E esse trabalho tinha o trabalho anterior, ou seja, eu não tive uma ideia luminosa, mas não foi de repente, agora vou trabalhar sobre isto. Eu já vinha a trabalhar, o meu trabalho, de alguma maneira, já refletia a questão do caráter simbólico dos objetos, a questão da originalidade dos objetos, a mensagem subjacente aos objetos, ou seja, a capacidade inerente ao ser humano de, em qualquer coisa, ver a sua função, mas também a sua simbologia, o seu caráter simbólico. Nós podemos olhar para um martelo e perceber que ele serve para pegar um prego ou partir a cabeça de alguém, mas também podemos pensar nele como um objeto simbólico, capaz de fazer revoluções, capaz de simbolizar uma série de coisas, como um capacete. E, portanto, eu apropriava-me, na linha de o Champiana, etc., e de outros artistas com géneros, apropriava-me de objetos ready-made, existentes, portanto, eu não os fabrico, da mesma maneira que não fabriquei as malas falsas da Vuitton, e escrevia-lhe frases. Estes são alguns exemplos e vendia. Estamos a falar de um período de 2003, 2008, 2009, em que se vivia uma hegemonia económica. Portanto, eu conseguia vender martelos com uma frase a dizer I want to change the world. Ou um capacete a dizer don't change your mind. Hoje, não. A partir de uma determinada altura seria impensável eu vender isso, porque ninguém gastava dinheiro numa coisa desta. Durante aquele período, as pessoas não se importavam de gastar 30, 40 euros, 60 euros num capacete, enfim, para dar a alguém. E assim fui desenvolvendo um conjunto de parafernália, de objetos inúteis, que, de alguma maneira, passavam mensagens simultaneamente irónicas, cínicas, paradoxais, mas, enfim, aquilo é um anel que se chama Mica e Mal, mas que simultaneamente é uma soqueira. Portanto, por isso era o Mica e Mal. Aqui era a utilização desta simbologia de mensagem para poder desenvolver algumas ideias de imagens. Aqui já vem um trabalho que tem como consequência ainda mais direto o trabalho da Vuitton, nomeadamente nestes polos que vocês veem aqui, a que eu chamei polo tipo Lacoste e polo tipo Adidas. E, portanto, aqui o tipo, como qualquer coisa que não é o original, mas que pode parecer-se com. Ou seja, não são desse tempo, são bastante mais novos, há aqui algumas pessoas da minha idade, mas durante muitos anos em Portugal alguns produtos não eram os originais, eram tipos originais. O gin não era, o Gordons era o Comodoro, enfim, eram assim coisas deste género. Mas havia um que eu lembro-me bem que tinha uma propriedade registrada que era o queijo da serra. O queijo da serra era o queijo da serra. E se quiséssemos fazer um queijo da serra teríamos que chamar tipo queijo da serra. Estão a ver? Portanto, a palavra tipo, durante anos em Portugal, foi muito usada para, no cotidiano, designar objetos que eram parecidos com o original. E não eram exatamente o original. E portanto, eu aqui fiz um conjunto de t-shirts que eram tipo as originais, não sendo. Ao lado está um objeto bastante cínico, mas ao mesmo tempo crítico. Curiosamente, foi merchandising da Benetton durante algum tempo. E que é um kit com um cartão de crédito, tipo crédito, e um espelho. E depois com uma série de específicos, chama-se Nose Candy, e tem uma série de instruções de bula, de prós e contras do consumo da cocaína. Não trazia a cocaína, obviamente, só trazia o kit. Pronto. Pois aqui há alguns objetos que brincam também com a ideia do digital, um digital game. O digital game no sentido do dígito enquanto dedo, que se pode transformar num jogo digital, porque também estamos ali a mexer pixels de um lado para o outro, até completarmos o puzzle. Ou um bloco de notas, que serve exatamente para anotar coisas, mas é simultaneamente um bloco de notas. Ou seja, se eu andar com aquele bloco de notas, eu posso parecer que sou um tipo afortunado. ou um anel em origami e em papel, que se chama Temporary Fiancé, ou seja, para quem quiser ter uma relação one night stand e oferecer um anel de noivado a alguém, mas que dura pouco tempo. ou o itálico notebook, que era um objeto para anotar em itálico, ou seja, inclinado, um livro inclinado, e que, exatamente, para pôr frases de outras pessoas. Ou seja, quando se escreve normalmente em itálico, dá para fazer com estrangeirismos, mas também quando estamos a citar alguém, normalmente os usam itálico. E, portanto, estes blocos tinham essa intenção, de brincar com a ideia de ser um livro para colocar ideias de outros, ou então para quem tivesse problemas de pescoço. Pronto. E, portanto, percebem que a mala real fake não surge, assim, de uma visão milagrosa. Ela tinha um trajeto e um sistema de investigação que fui desenvolvendo durante algum tempo. A verdade é que, a um dado momento, as malas que estavam distribuídas por determinadas lojas, e, sobretudo, numa loja, foram apreendidas pela ASAI. E eu fui processado pela ASAI e, simultaneamente, pela Vitton. O que me assustou imenso, porque recebi, primeiro, recebi uma coisa da ASAI para ir prestar declarações. Estamos a falar do momento da ASAI leonina, não é? Da ASAI que mordia tudo, que fechava as lojas todas, que prendia toda a gente. E estamos a falar também da Louis Vuitton, que, para mim, era apenas uma marca, mas que eu sabia que era um gigante. E que, no mesmo dia em que eu recebo a intimação da ASAI, me envia uma mensagem por... Ainda havia fax, portanto, ainda recebi por fax. Recebi por fax uma mensagem, que depois vos mostra mais à frente, a dizer que eu tinha... Bem, que tinham sabido que eu produzia aqueles objetos, que os vendia, e que a marca deles estava registada e tinha uma listagem dos registros da marca, portanto, nem sequer o som da marca se pode dizer, porque tem que pagar, e que eu tinha que, imediatamente, parar de vender aquele produto e, para que isto não se tornasse um problema, eu tinha que lhes pagar 24 mil euros. bom, eu não tinha nem sequer o dinheiro, nem vontade de lhes pagar, mas, ao mesmo tempo, fiquei em pânico com a ideia de que estaria tramado, não é? Porque era um gigante contra... Davi de Golias, não é? Quer dizer, era eu, pequenino, sem meios, contra uma empresa enorme. Bom, a primeira coisa que fiz foi ir à ASAI e, na ASAI, fiz o meu depoimento. Fui curioso, eu não quero alongar muito, mas estes detalhes são curiosos para se perceber. Na ASAI, o inspetor, que mal olhou para mim, disse-me, epá, explique-me lá como é que alguém comete um crime, isto é a primeira vez que me acontece, e, ao mesmo tempo, assina o crime. Ou seja, cometeu um crime e deixou-lá o seu nome. Portanto, é uma coisa... É a primeira vez, não conheço. Eu disse assim, bom, eu não tinha consciência de que estava a cometer um crime. Eu sabia que estava a tocar num problema, mas não tinha como intuito cometer um crime. Epá, e, portanto, acabei por explicar ao inspetor da ASAI exatamente qual era o meu objetivo. Que o meu objetivo era usar a Viton como quem usa a palavra gilete para se referir às lâminas de barbear ou ao Black & Decker para os aparafusadores. Ou seja, eu queria uma marca uma label que simboliza um determinado status e um determinado universo para poder falar exatamente sobre a questão do falso e do verdadeiro. E como é que nós dependemos na nossa vida sempre desta dinâmica da cópia e do original. E como é que nós precisamos de cópias para certificar originais. E a Viton vive uma das auras da Viton, mas também de toda a nossa estratégia de criação e de objetos depende exatamente disso. Ou seja, os falsos da Viton legitimam a Viton. Dão-lhe força. Não é? Ao contrário do que eles querem fazer parecer. E, portanto, eu estava aqui exatamente a fazer uma reflexão sobre isso. Claro, como toda a reflexão que tem origem na arte ou no design ela pretende ser incómoda ou, pelo menos, criar alguma tensão. E, como também todos os objetos artísticos, são feitos para ser vendidos. Eu não conheço nenhum artista que queira, ou que esteja bom da cabeça, que queira fazer arte e que não a queira vender. Ou seja, os objetos são para circular e, para já, a circulação dos objetos no mundo é feita por troca de... Há uns anos era por troca de produtos, não é? Quer dizer, troca por troca. Mas agora não. É feita por troca por dinheiro, não é? Quer dizer, é obviamente que eu teria que vender estes objetos. Bom, e, portanto, eu explico a isto ao senhor da Azai. Falei-lhe do Diuchan, falei-lhe de uma série de gente que eram pessoas que ele desconhecia. Mas ele ouviu-me e isso foi uma grande sorte que eu tive. É que ele ouviu-me. E, ao ouvir-me, disse uma coisa engraçada. Então, quer dizer que eu aqui todas estas coisas tenho aqui à minha volta? E ele estava pijado de ténis Nike falsos e de Levis e não sei quantas. Isto tudo, são tudo potenciais obras de arte. E, assim, quer dizer, para mim seriam-se. Se me espaçarem, eu posso trabalhar com isso. Mas, quer dizer, elas são, em princípio, são objetos falsos. Bom, depois andam-me a mostrar a proximidade dos objetos falsos quase indecifráveis, aqueles falsos verdadeiros. Ou seja, ele mostrou-me uma aparelhagem da Pioneer feita na fábrica da Pioneer, com os componentes da Pioneer. A única diferença é que não era da série. Ou seja, a Pioneer encomendou mil máquinas e eles fizeram mil e trezentas. E, portanto, as trezentas entraram no mercado negro. Eram falsas. Eram falsas porque... por nada. Quer dizer, elas são verdadeiras, estavam no circuito falso. E a Viton também é vítima desse processo. Porque a Viton diz que faz objetos exclusivos, feitos à mão, por artesãos, etc. Na realidade, para satisfazer o mercado global, não o pode fazer. Foi fabricar para a China e, como é óbvio, os chineses têm uma cultura diferente relativamente à cópia e até às questões do negócio. E, portanto, os chineses o que fazem, fazem muitas das vezes, em vez de fazerem mil malas da Viton, fazem mil e trezentas. E trezentas são verdadeiras malas da Viton que entram em circuito negro, de mercado negro. Mas depois também existem as falsas verdades, mesmo falsas, que eram o caso das minhas. Eu tinha a preocupação de ir buscar malas que fossem mesmo aparentemente falsas. Má qualidade, em plástico, em que às vezes o nome dizia LV, dizia LX, enfim, coisas desse género. E, portanto, argumentei, quer com a Azai, onde tive mais sorte com a argumentação, porque ele ouviu-me e disse-me, olha, eu já percebi com quem é que estou a falar e, portanto, já percebi que você nem sequer é fabricante de... porque a essa altura também julgavam que eu fabricava o material. E eu disse, olha, eu compro isto numa feira onde há polícia, inclusivamente, quer dizer, não andei a encontrar ninguém às escondidas. Enfim, isto foi comprado, não pedi fatura, na verdade, mas comprei num sítio legal. E, portanto, eu percebi que ele compreendeu a minha tese e delegou em mim a minha defesa, porque ele não podia arquivar o processo, isto era um processo que não podia ser arquivado. Portanto, ele tinha que desencadear o processo. Eu dei exatamente a mesma resposta à Viton, por escrito, puxei os galões todos, disse que era professor, artista, fiz tudo, fiz piruetas, e a resposta que obtive foi, pronto, então, uma vez que você é artista e é professora e é tanta coisa, devia saber que não pode mexer nas coisas da Viton e, portanto, venham de lá os 24 mil euros. E, portanto, não tinha hipótese com a Viton. E o processo foi-se desenrolando até ao momento em que, num, e vou cortar a história aqui para não, este processo durou quatro anos em tribunais, pronto. Até que, numa determinada instância, houve um procurador que me propôs um acordo. Disse-me assim, você não cometeu propriamente um crime grave, mas cometeu um crime de utilização de material contrafeito. Você comprou um material que é contrafeito e, portanto, eu vou propor aqui um acordo à Viton que é, você paga 400 euros a uma instituição de solidariedade social. E eu aceitei, claro, 400 euros versus 24 mil, venham os 400 euros. Então, por cima, para uma instituição de solidariedade social, perfeito, escolhi os bombeiros porque acho que os bombeiros são uma espécie de, isso está a ser um à parte, os bombeiros são os iconoclastas, os bombeiros são uma espécie de problema de design para resolver, que é, os bombeiros para salvar um, perante um fogo, para nos salvarem os objetos, estragam-nos os objetos, não é? Com a água, portanto, nós ficamos convencidos que eles nos veem resolver um problema, mas eles veem-nos, nada fica, não é? Só não ardeu, mas molhou-se, pronto. E, portanto, gosto desse problema, é como os guarda-chuvas, quer dizer, a gente acha que o guarda-chuva fica protegido da chuva, mas ainda nunca ninguém resolveu exatamente esse problema e, portanto, tenho uma certa simpatia com os bombeiros e achei que lhes devia dar aquele dinheiro. Mas fui informado que não devia dar o dinheiro enquanto não me fosse dada a informação para o fazer. Aí a informação nunca mais surgia, até que surgiu uma informação a dizer que eu tinha que ir a uma instância superior porque a Viton não tinha aceito o acordo, portanto, a Viton não aceitou que eu desse os 400 euros aos bombeiros e insistia nos 24 mil euros. Pronto. E, portanto, numa... Isto não chegou a tribunal, ficou resolvido, foi arquivado na última instância porque eu tive a sorte de ter, neste caso, como intervenientes, uma juíza e uma procuradora, que por acaso a procuradora é a atual Ministra da Justiça, que perceberam aquilo que eu estava a fazer. Porque podiam não ter entendido e, portanto, porque eu, entretanto, estudei 500 casos, mil casos da Viton e a Viton quase invariavelmente ganha a toda a gente que toque na palavra Viton. Alguém, a Britney Spears aparece como a mala Vitona, mesmo verdadeira, num teledisco e eles multam, não é? O Google perdeu para a Viton porque quando se faz pesquisas no Google, a primeira ocorrência é uma coisa de Viton falsa e eles acham que deve aparecer a Viton verdadeira e, portanto, processam o Google porque têm que criar um método de busca em condições e, portanto, e ganham. E, portanto, eu tinha um historial de perder, não é? Quer dizer, eu ia perder, não é? Pronto. E, portanto, tive aqui uma conjugação de fatores que foi aquelas pessoas que compreenderam a minha argumentação e disseram que o objeto que eu tinha criado era, de facto, um objeto novo, embora complexo mas era um objeto novo e, portanto, se houvesse alguma dúvida essa dúvida favorecia o réu que, neste caso, era eu. E, portanto, o caso foi arquivado. Eles ainda podiam processar-me por outras vias mas eu fiz um acordo com eles a dizer que nunca mais tocaria na Viton para coisa nenhuma e que se visse uma loja mudaria de rua. Pronto. E, portanto, e cumpro. Não mexo mais na Viton. mas a Viton serviu para que eu fiz a Viton da Almeida tem origem ou dá origem imaginem como é que estas coisas vão às voltas dá origem à stolen books e porquê que dá origem à stolen books? Porque esta matéria que já me interessava do original e da cópia do objeto de apropriação do caráter simbólico da autoria da propriedade etc. Eram assuntos que me interessavam e que eu achei já há muito tempo que estavam relacionados com a questão da criação da criatividade com o design com a arte e, portanto, em período de doutoramento esse foi o meu tema e digamos que eu parti deste assunto para desenvolver a minha tese de doutoramento que é exatamente sobre questões da cópia a apropriação etc. A autoria e, durante o período de leituras da minha tese para a minha tese eu fui procurando literatura que necessitava e, invariavelmente, eu encontrava os livros que eu precisava todos em PDF na internet e, portanto, eu copiava queria uma pasta no meu computador que se chamava Stolen Books porque eu encontrava-os lá estavam lá todos estava a roubar livros eu não os comprava estava a ficar com eles queria uma coisa que se chamava Stolen Books e, depois, como quem está a fazer uma tese apetece-lhe sempre tudo menos fazer a tese eu comecei a fazer capas para os PDFs porque era a única coisa que os PDFs não tinham os PDFs vinham com o frontispício e com o resto do livro índice, etc. mas não tinham capa e eu comecei a desenvolver capas depois fiz-lhe um logo porque era Stolen Books então vou fazer um logo e o logo é o Fantan Block que é o Mancha Negra não sei se vocês se recordam mas é o arqui-inimigo do Mickey é uma espécie de ladrão torreiro aquele gajo que rouba para chatear outros ou seja que não rouba só para ele próprio rouba em benefício de outro enquanto o Mickey é uma personagem chata politicamente correto o fantasma tem esse lado depois é uma espécie de negativo dos fantasmas nós estamos habituados ao fantasma branco e ele é o fantasma preto é o fantasma que se vê é sempre bom foi sempre uma figura que me fascinou e portanto coloquei-o ali posso-vos dizer uma coisa curiosa acabei de registrar nos Estados Unidos o Fantan Block ou seja o Fantan Block neste momento é da minha propriedade que é uma coisa curiosa ou seja é da minha propriedade instalado naquele logo não é? pronto mas passou portanto há gente distraída ainda nisto bom estão a ver que o To Steal a Book Is an Elegant Offense é um título de um livro e todos os livros eu fui fazendo cópias que fui arquivando no meu iPad enfim pronto e a uma dada altura eu por acaso acho que não tenho aqui tenho pronto a uma dada altura eu fazia um conjunto de desenhos e faço enfim e houve uma série de solicitações pessoas amigas enfim que gostavam de ter aqueles meus desenhos só que os desenhos eram digitais e eu resolvi publicar um livro disse que ia fazer um livro que o ia publicar e portanto autopubliquei-me e na altura da autopublicação eu em vez de não pôr nome ou marca à edição apropriei-me do meu próprio nome e chamei-lhe Stolen Books e portanto o primeiro livro é este é o No Audio que é um livro também sobre apropriação ou seja é um conjunto de imagens que eu apago as feições e as figuras e os detalhes e as transformo em figuras azuis e de meia dúzia de cores onde coloco frases oriundas de outros universos de filmes enfim troco aquelas coisas todas é um filme sobre é um livro nostálgico quase piegas porque diz coisas muito enfim sobre a vida assim coisas muito penosas mas com as quais as pessoas se identificam como as figuras depois não têm rosto quase todas há muita gente que se identifica com elas e é um livro deliberadamente assim e ao mesmo tempo há qualquer coisa de cinema no livro mas um cinema incompleto porque ele tem as legendas oriundas do cinema algumas dizem mais que também são oriundas de vídeos e de cinema mas não tem som e portanto era um livro e é uma coisa também característica dos livros que é eles não têm som eles têm um som na nossa cabeça mas na realidade eles não têm um som não é? são incompletos nesse ponto de vista pronto e portanto este eu chamei-lhe no áudio e foi a minha primeira publicação Stone Books e até aqui eu não queria fazer ou não tinha em mente fazer nenhuma editora mesmo publicando este livro eu não tinha como intenção fazer nenhuma editora mas a visibilidade do livro levou a que uma série de artistas com quem eu me dou me perguntassem se ou seja eles partiram do princípio que eu estava a criar uma editora portanto foram eles que me disseram que eu tinha uma editora e eu acreditei olha se calhar tenho se calhar posso fazer e comecei a pensar nisto pronto e comecei a publicar e com o tempo fui publicando enfim fui percebendo as quantidades de livros que precisava de fazer as tiragens percebi que se fizesse tudo sempre em offset com tiragens mínimas de 300 livros para alguns títulos era excesso porque demorava muito tempo a vender outras vezes e portanto fui procurar soluções de impressão mais barata e que pudesse fazer menos quantidade e portanto comecei a limitar as edições a 50 exemplares 100 exemplares encontrando sistemas de impressão offset digital risografia enfim fotocópia N sistemas encontrar encadernadores que em vez de fazerem mil livros possam fazer 1, 2, 3, 50 enfim fui-me especializando encontrando os parceiros certos para poder ir realizando os projetos e a Stonebook tem na sua génese esta ideia da apropriação não é? ou seja inicialmente sem querer mas simultaneamente ela está cá por querer porque também o ato de publicar ou seja o ser editor seja próprio mas sobretudo de alguém é um ato de apropriação eu quando publico alguém eu estou a roubar de certa forma de forma consentida porque não publico livros que não sejam com o sentimento dos autores podia fazê-lo mas não é esse o target o objetivo é publicar livros de autores que eu convido ou que me apresentam projetos que eu acho pertinentes e publicá-los mas eu ao publicá-los de alguma maneira estou a ficar-lhes com parte da obra porque sou ali uma interferência na obra enfim e portanto tudo isto que aparentemente foi aparecendo de forma meio a sem sentido e por consequências ia jogar às tabelas e não sei o que de repente começa a ganhar um corpo de sentido e portanto o circo isto foi crescendo eu tive sempre como estratégia a ideia de que as publicações só faço uma publicação ou só adianto nas publicações enfim sobretudo no início no momento em que a publicação tivesse atingido o break-even point ou seja significa isto que só publicava um livro a seguir àquela publicação quando o primeiro esse livro que teve anterior estivesse pago não é que desse lucro é que tivesse pago pronto estando pago eu avançava para a outra publicação isto para porque eu tinha como exemplo os editores de livros mainstream que são como os agarrados à heroína quer dizer eles sabem que os livros vão dar prejuízo e sistematicamente insistem no modelo de publicar da mesma maneira e são incapazes de mudar vão à falência dezenas de vezes mas mantém o vício da edição e portanto não se importam de se endividar de criar dívidas em amigos de dar grandes calotes e portanto eu não queria ir por aí eu queria que isto fosse sustentável mesmo que não fosse no início lucrativo porque eu nunca visei propriamente de ter lucro o lucro o meu lucro era poder pôr em prática esta ideia de poder trabalhar com artistas de várias áreas desde o design às artes peladas enfim artistas largo do espectro poder conviver com eles poder partilhar com eles poder difundir a obra deles porque isso me dá imenso prazer e uma enorme aprendizagem e portanto se isso se fizer sem que eu tenha prejuízo perfeito claro é como qualquer coisa quando vocês agitam se querem ir à pesca ou uma coisa qualquer se agitarem à água é mais fácil de apanhar em peixe e portanto se eu agitar um bocado esta coisa é mais fácil que a marca e os livros comecem a vender mais ou seja se eu criar mais visibilidade os livros vendem-se mais em paralelo sou capaz de vender outros projetos porque tenho uma editora enfim há toda uma consequência de uma atividade que surge em paralelo que pode trazer negócio mais lucrativo se quiserem à empresa e tornar sustentável este negócio do livro que por si só é difícil de se sustentar pronto e portanto eu vou só aqui voltar atrás porque alguma da estratégia que tive que passar a fazer foi assumir que os livros não passavam por um circuito de livrarias normais portanto eles não estão à venda nas FNACs nem nas livrarias enfim ditas normais estão em algumas livrarias especializadas em Portugal e no estrangeiro agora no estrangeiro a partir do momento em que eu comecei a frequentar como o David há bocado falou nas feiras internacionais e portanto a presença em feiras como a feira de Tóquio ou a feira de São Francisco ou de Nova Iorque ou de Xangai etc ou de Berlim são determinantes para que se criem laços conexões parceiros para que os livros passem a estar na livraria X YZ para que Printed Matter que é um gigante ou pelo menos uma figura determinante da venda de publicações deste género esteja atenta enfim é preciso entrar num determinado circuito para que isto se torne viável portanto é preciso ter essa visibilidade e essa visibilidade é feita neste caso muito mais facilmente por via de feiras e portanto eu faço esse circuito de feira ou seja faço N feiras faço todas as que posso e faço normalmente desde há 3 anos pelo menos 3 feiras por ano e pronto e são sempre momentos muito interessantes por exemplo estive numa feira em Basel e fui convidado para estar numa feira em em Xangai mas eu não podia porque era numa altura em que eu não podia e os chineses propuseram-me a organização chinesa propôs-me fazer e eu achei claro que aceitei imediatamente uma loja feita por eles eles fizeram uma stolen books lá provavelmente eles já têm a stolen books lá eles já me copiaram já têm lá o negócio deles ou seja de repente geram-se este tipo de ligações que é está bem não podes ir mas eu monto lá o Staminé e vende-te os teus livros enfim pronto e há todo um conjunto de experiências que é muito curioso cada vez mais existem feiras destas claro a experiência também me vai dizendo que muitas feiras são importantes quase todas as feiras são importantes para estabelecer ligações entre parceiros entre editores artistas colecionadores institucionais ou não particulares etc umas são viáveis sob o ponto de vista da venda efetiva de livros outras não são viáveis sob o ponto de vista da venda efetiva de livros mas são viáveis para que depois se criem novas novo trabalho e portanto mas são determinantes são vitais a não-frequência destas feiras é praticamente fecharmos a um circuito que tornaria inviável rapidamente a produção ou a publicação destes livros porque eu iria limitar a fazer 50 livros depois isso iria começar a ser uma coisa um bocadinho cansativa e portanto facilmente existiria assim isto é exponencial vai sempre crescendo de acordo com as ações que se vão fazendo de ligações internacionais pronto estão fotografias de feiras etc aqui algumas publicações alguns exemplos de publicações esta é uma publicação do João Fonte Santa que tinha desenhado na altura 54 centrais nucleares e portanto este livro é uma espécie de brincadeira com os livros do Ruxa sobre os não sei quantos parques de estacionamento e as não sei quantas casas à venda etc são 54 centrais nucleares que ele pintou em Aguarela de uma dimensão muito pequena portanto havia este lado quase bizarro de pintar um assunto penoso em Aguarela uma espécie de paradoxo por outro lado o João dizia-me que e é verdade que a maior parte das centrais nucleares está em sítios muito bonitos e é verdade porque elas normalmente estão ao pé de zonas de água e portanto estão sempre muito bem enquadradas e portanto fizemos a do João uma publicação em offset digital com capa em serigrafia capa cartonada etc e aqui vou denunciar a aprendizagem de fazer livros eu peguei nas Aguarelas do João que eram de facto também reduzidas e digitalizei-as e a impressão deu um determinado tipo de qualidade eu aprendi que nunca mais voltaria a digitalizar Aguarelas ou outro tipo de trabalhos deste género a não ser fotografias porque há uma quantidade de informação que se perde na digitalização que se consegue a partir da fotografia portanto a partir deste livro eu percebi que quando tivesse originais deste género eu tenho que fotografar esses objetos é determinante para a qualidade impressa do conteúdo portanto também é aprendendo de fazer o João neste caso foi vítima da minha ignorância aqui é um livro de uma amiga que estagiou connosco no ateliê que é alemã que eu desafiei que fizesse um livro sobre formas de roubar livros pronto e ela inventou um conjunto de formas de roubar livros um dos quais bem esta é uma águia que rouba livros enfim mas uma delas é as pessoas roubarem em cada sítio em cada livraria roubarem uma folha do livro portanto ao fim de X e das livrarias tem o livro completo isto é um flipbook feito pela Soraya Vasconcelos que se chama Flipbang portanto ela brinca com a ideia do flipbook e chama-lhe Flipbang porque isto é uma animação de explosões cinematográficas caráter cinematográfico isto é um livro de desenhos barra pinturas do Pedro Amaral e aqui bom não dá para ver não tenho muitos exemplos de imagens aqui mas aqui eu já fotografei portanto a riqueza plástica do livro é muito maior continuamos a falar de edições limitadas neste caso há 50 exemplares assinados e numerados pelos autores a grande maioria destes livros que eu vos tenho tentado mostrar já se esgotaram praticamente se esgotam mas também ocorre estamos a ver isto mais ou menos de forma cronológica também ocorre isto são os primeiros livros que eu fiz e portanto as edições mais limitadas foram-se desaparecendo com mais rapidez bom e este foi o primeiro livro que eu fiz que se calhar podia chamar best-seller dentro do que são best-sellers de livros de artistas de um coletivo de artistas que se internacionalizou por via das redes sociais que chamam Germes Gang são quatro artistas que na altura em que eu os convidei eles bem eu sabia mais ou menos o número de amigos que os seguiam ou de pessoas que os seguiam no Instagram etc mas não tinha a noção da visibilidade deles e eles também não enfim também não se revelaram muito conhecedores da sua visibilidade a verdade é que eu publiquei 50 livros e eu em dois dias vendi os 50 livros para todo o mundo exceto para Portugal portanto significava que eles eram conhecidos em todo o lado eu vendi livros para a China para a Austrália para o Japão para todo o lado menos para Portugal e tinha marcado um lançamento na Zaratan e não tinha livros portanto acabei de ficar sem livros para o lançamento em Portugal porque não tinha livros porque eles venderam-se todos e portanto aquilo que fizemos foi republicar o livro e fazer uma edição maior e a verdade é que sempre que vou a qualquer lado me aparecem pessoas a perguntar se eu conheço os Germes Gang quem são os Germes Gang portanto os Germes Gang são assim uma espécie de figuras universais que em Portugal praticamente ninguém conhece mas que internacionalmente são umas figuras muito conhecidas isto é outro livro do João Fonte Santa que parte de desenhos dele bicromáticos impresso em riso e que se chama como é que se chama? Apocalipse da Civilização ou qualquer assim já perdi a memória do nome enfim aqui usei uma tecnologia de impressão diferente das anteriores risografia houve aqui uma negociação com o artista para depurar os desenhos ou seja fazer uma reinterpretação dos desenhos tornando-os micromáticos e portanto foi um trabalho feito em paralelo sempre com o João para ele perceber se era aquilo que se aceitava aquele tipo de alteração ao desenho e a certa altura comecei a convidar artistas ou pessoas enfim artistas sejam eles mais conhecidos ou menos conhecidos que me interessava o trabalho e o primeiro artista que convidei fora de Portugal portanto estrangeiro digamos assim foi um americano que se chama Cole neste caso C.W. Moss de quem eu gostava dos desenhos faz estes desenhos meio Keith Haring mas que enfim era uma espécie de revisitação do Keith Haring e agradava muito e o conhecia do Facebook e propus-lhe que fizesse um livro pronto e ele aceitou fazer um livro e há dois anos conheci-o em São Francisco fizemos o lançamento do livro dele e pronto é um livro também em riso depois capa cartonada serigrafada etc e isso abriu o espaço para a ideia de que posso não só publicar livro artistas portugueses mas também artistas estrangeiros e isso enriquece o espólio editorial e permite-me suportar ou seja o facto de eu estar é publicar artistas americanos e levar à América os meus livros com artistas portugueses também cria espaço para que os livros dos artistas portugueses tenham uma visibilidade diferente se eu não tivesse publicado nenhum artista americano percebem? ou seja é porque eu tenho uma ligação com a América ou com a Suécia ou com outro país qualquer de alguma maneira algumas portas ou algumas relações se abrem porque eu não estou só interessado em exportar uma espécie de conteúdo exótico eu quero que o conteúdo visual que me interessa possa ser disseminado pronto e portanto fui fazendo essa prática de convidar artistas também não alguns deles não portugueses isto é uma zine do Lord Mantraste é uma zine muito recente neste caso impressa em riso impressa por ele próprio o Lord Mantraste começou por ser uma espécie de meu cliente porque ia lá imprimir as risografias dele para passar a ser meu amigo e colaborador nesse aspecto porque é ele que trata das impressões risográficas etc isto é um outro livro de um americano que se chama Jupe e que tem uma espécie de memória enorme aqui isto me vê-se um bocado mal mas enfim ele tem uma digamos que bebeu a Disney toda mas transforma os desenhos da Disney numa espécie de erro há sempre qualquer coisa que não está certa naqueles desenhos ou porque está incompleta ou porque os dentes do pateta estão nas botas enfim troca troca todo e depois coloca imagens da Disney em sítios que não são propriamente os mais apropriados enfim e depois continuando nesta visão ampla de arte e de designers e etc convidei o Braulio Amado para fazer uma publicação eu quando convido as pessoas não lhes digo o que é que quero digo-lhes quais são as tecnologias que disponho não limito o formato não há uma uma tabela é aquilo que for viável fazer de acordo com portanto enfim há uma espécie de conversa mas não há nenhum nivelamento e o Braulio aceitou fazer um livro e propôs-me fazer uma coisa este é o 2017 mas começámos por o 2016 e o que nos propusemos fazer ou que ele me propôs fazer é ele é um não sei se se conhecem mas é um artista designer altamente produtivo produz imenso quer dizer tem uma capacidade de trabalho enorme e só em 2016 ele fez centenas de pósters e portanto ele fez o livro 2016 onde colocava digamos que os 200 melhores pósters que ele fez em 2016 e depois fez em 2017 os melhores trabalhos que fez em 2017 e portanto se ele continuar a produzir desta maneira e se eu puder publicar iremos até 2030 e tal a publicar ciclicamente o trabalho do Braulio neste registro quase de criar uma espécie de arquivo da obra do Braulio o Braulio surge aqui na 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 stolen books em termos de vendas num registro completamente diferente de todos os outros o Braulio não vende 50 exemplares o Braulio vende edições de mil exemplares ok e que se esgotam rapidamente porque o Braulio muito mais do que o Germes Gang é de facto uma figura conhecida planetariamente e portanto enfim há centenas de pessoas interessadas no trabalho dele e portanto este livro os livros dele vendem sempre o mesmo depois aqui é uma uma zine da Rita Lino que é uma fotógrafa que trabalha em Berlim eu não tenho muitos livros de fotografia por acaso falta-me aqui um que foi dos primeiros livros que eu publiquei que é um livro do José Maçãs de Carvalho foi talvez o segundo livro que eu publiquei mas não tenho muitos livros de fotografia publicados depois a certa altura criei aqui dentro da stolen books uma espécie de coleção à parte ou seja até agora temos estado a falar de livros feitos por artistas para o formato do livro pensando-os como ou seja os artistas ocuparem o espaço livro como espaço dispositivo se quiserem ou como dispositivo de apresentação de um determinado projeto e aqui em parceria com algumas instituições nomeadamente o MATE ou outras ou a coleção Cachola ou etc criar pequenas monografias de artistas neste caso ligadas ao vídeo e à fotografia e portanto já vou no terceiro publicação deste género que é uma publicação normalmente de Billing esta sim entra nos circuitos normais de venda de livros neste caso trabalho com a Almedina a Almedina é responsável pela distribuição destes livros e os que estão em parceria com o MATE no MATE este é um livro do Pedro Cabral Santo no qual ele inseriu um CD com um museo enfim é uma coisa sobre uma série de projetos dele em vídeo mas também uma relação dos projetos dele em vídeo com uma série de textos apropriados de autores diversos portugueses e estrangeiros versus uma quantidade de música e de experiências sonoras que ele foi fazendo ao longo dos tempos e que estão aqui compiladas num CD isto é um livro de projetos do Pedro Cabrita Reis feitos em parceria com a P28 e a P31 que é uma organização que trabalha no Júlio de Matos com pessoas com perturbações mentais e portanto estes são os projetos que o Pedro Cabrita Reis desenvolveu em parceria com esses artistas que fazem residências artísticas neste projeto Isto é o último livro dos Germes Gang que são uma série de grafitis feitos de forma muito pouco enfim de uma execução muito manhosa e que eles depois transpõem para digital usando o Paint portanto veem que aquilo que fazem na parede depois vem para aqui e aquilo que às vezes fazem no Paint vai para as paredes enfim há uma espécie de migração mas são sempre coisas meio defeituosas este é um livro de um sueco que eu também convidei a partir do Instagram e que curiosamente agora está a viver em Portugal que se chama-se Patrick Mollwick e de quem eu gostei do trabalho é um trabalho muito de caráter muito ligado à ilustração e ele faz animação também e portanto fizemos um conjunto de de imagens a que ele chamou hashtags porque de alguma maneira ele referencia todos estes desenhos com hashtags que também estavam alguns deles e existiam no Instagram dele isto é mais uma autopublicação neste caso um livro feito em risografia de uma de um cómics abstrato no sentido narrativo ou seja isto é como os filmes do David Lynch há uma sequência de imagens elas são organizadas por uma determinada sequência mas elas não têm uma narrativa coerente a narrativa é o que se quiser é nesse aspecto que ela é abstrata não pela concretização das imagens porque as imagens são reconhecíveis mas digamos que há uma espécie de armadilha elas não contam história nenhuma ou então contam as histórias que as pessoas quiserem que elas contem e chama-se The Bullshit The Bullshit You Don't Know And I Know You Don't Know e este é um livro do Miguel Vieira Batista dizer aqui que alguns destes livros que vocês têm estado a ver têm a minha e a minha equipa de ateliê como designers outros são fruto dos artistas que também são designers por exemplo o Braulio desenha os seus próprios livros outros são os artistas que convidam outros designers a trabalhar e neste caso específico do Miguel Vieira Batista é um trabalho específico um projeto específico do que o Miguel desenvolveu e do qual também foi autor enquanto designer em parceria com a bom enfim o Miguel depois teve uma ajuda de uma pessoa que eu agora não me recordo não me interessa bom e era um projeto que o Miguel já desenvolvia em site específico ele fazia um desenho um conjunto não sei se conhece este trabalho é um conjunto de desenhos que ele fazia em cantos ou esquinas de paredes e que migraram para aqui enquanto evolução do trabalho ele revela-nos como é que produziu algumas dessas peças mas simultaneamente elas são a experiência da peça não é? porque ele cria esquinas ou cantos não é? e portanto acabamos por ter poder ver a experiência daquilo que seria o objeto tangível o objeto instalado no próprio espaço por outro lado este livro vem com dois pósters que também eles podem ser colocados na parede dessa mesma forma ou em canto ou em esquina isto é um livro do António Olaio é uma edição de 50 exemplares com a edição de um vinil com duas músicas originais dele em colaboração com o João Taborda e no fundo é a história de um passarinho isso chama-se Yellow Birds in the Shade e é um passarinho que ele comprou em um chinês que vai pousando sobre os trabalhos dele no ateliê e que simultaneamente vai revelando frases da música que ele canta neste vinil uma curiosidade desta publicação é que são 50 exemplares em que esta bolacha é sempre este autocolante aqui é sempre diferente ou seja o António pintou 50 desenhos diferentes para esta publicação pronto e este é um último catálogo barra livro feito para o Miguel Palma para o Mate que simultaneamente é o livro que ilustra é um catálogo mas é simultaneamente também um livro onde se pode fazer uma série de experiências visuais para além do mero registro expositivo claro que este tipo de livro é conotado mais como catálogo e portanto há diferenças entre livros de conteúdo artístico eles têm que ser arrumados não é? e as coleções determinam isso e os colecionadores determinam isso e o público determina isso e portanto um livro destes nunca estará no registro do objeto de arte do objeto de livro de artista mas mais num registro de catálogo porque ele é fundamentalmente um catálogo tem ensaios tem escritos etc pronto trouxe-se só para perceberem que de repente a própria estratégia das publicações se vai às vezes alargando nos pontos mais próximos daquilo que é o catálogo na sua espessura maior sempre em projetos ou na maior parte das vezes em projetos determinados pelo projeto pelas ideias dos artistas para o objeto livro e pronto e é isto obrigado aqui em baixo estão um conjunto não estão todos nós devemos ter neste momento provavelmente 40 e tal publicações trouxe algumas se quiserem folhear estão à vontade já ou não sei com as editoras de vidas populares ou de grande escala e por sua vista há aqui um trabalho com uma editora com aquela obra de uma editora que é pequena escala e aqui a minha questão agora vendo que a Stolen se está a tornar um sucesso na verdade se a Stolen não pode ser vítima do seu próprio sucesso ou seja esta relação de proximidade que se cria com os autores e com a produção e com o diálogo e aquilo que te dá gozo na verdade que imagino eu que te afastava um bocado do trabalho das grandes editoras não é isso que depois quer dizer não se pode transformar ela própria numa grande editora e portanto com os vícios e com os defeitos perca o controle e se perca essa possibilidade isso é um risco que eu espero ter a sanidade de não mental de não cometer ou seja quando eu digo que vendo mil livros do Braulio eu acho que não estou com a ambição de vender mil livros do João Fonte Santa eu sei é que o Braulio vende mil livros e portanto eu também não quero repara na génese desta editora está a disseminação de objetos artísticos e portanto se há um objeto artístico que de desejo eu acho que ele pode estender-se na sua na sua margem de publicação no seu número de exemplares claro que nós limitamos ou seja quando esgotámos a primeira edição do Braulio de 2016 havia mais não sei quantas mil pessoas que comprariam ou centenas não sei bem que comprariam mais livros e nós não fizemos mais portanto parámos nos mil exemplares da mesma maneira que vamos parar nos mil exemplares anos de 2017 ou seja há aqui também a tentativa de fazer com que as pessoas por um lado contrariar esse vício de fazer bestsellers não é? porque é uma coisa que se torna viciante é um jogo é quase como ganhar a loteria de repente há um que vende para carasso agora vamos lá encontrar outro que vende para carasso portanto se calhar um Braulio se calhar tem que ser de capa amarela não é? depois começam a vir aquelas coisas que os editores têm pá faça-me livros de capas amarelas porque o livro de capa amarela é que vende não é? o Braulio é um livro de capa amarela portanto se calhar eu tenho que começar a fazer livros de capa percebes? eu quero fugir de essas coisas e tem que haver aqui uma racionalidade a verdade é que também não posso evitar que as pessoas fiquem no caso desta obra uma obra específica do Braulio que era uma obra mais de compilação do trabalho aqui abre-se tem um público mais alargado se fosse uma zine do Braulio eu provavelmente não faria mil fazia cem duzentas percebas? pronto mas esse risco que tu estás a falar existe eu por exemplo e acho que aliás cortei até essa forma de trabalhar neste último projeto que vos mostrei do mate do catálogo do Miguel e a relação com o mate eu tive a experiência era como se eu estivesse a trabalhar com uma editora eu fui limitado eu era avaliado estava sempre a ser avaliado portanto sempre que ia lá mostrar o trabalho por simpatia apá avaliava o meu design e tira o risco e tira a linha e isto não sei o quê e portanto eu percebi que não exatamente esse perigo que tu estás a referir que eu não queria voltar a correr e portanto é uma experiência que eu não quero repetir portanto se tiver que publicar um catálogo do Miguel publico por mim próprio ou por algum cliente que queira pagar o catálogo do Miguel e então ele entra numa secção à parte porque exatamente eu quero manter essa liberdade e poder publicar quem eu gosto do trabalho por quem eu tenho simpatia do trabalho e posso-te dizer que tenho feito recusas de trabalhos que já me foram propostos obviamente não vou dizer os nomes mas já me foram propostos determinados trabalhos que eu sei que ia vender provavelmente até muito mas que não me interessava aquele género de imagem ou de conteúdo e portanto sei onde é que posso por enquanto mantenho essa capacidade e espero podê-la manter aquilo que tu estás a dizer é verdade pode acontecer e tem acontecido algumas editoras que começam pequenas e de um momento para o outro se transformam em grandes editoras e que até invertem a lógica porque eu não falei na lógica de publicações da Stone que em regra funciona por a Stone suporta todo o investimento editorial ou seja as gráficas a divulgação a ida às feiras etc o handling e o envio pelos correios todas essas coisas dá x% aos autores e x% à revenda quando existe revenda e existe revenda não é? há quem faça revenda dos nossos livros mas portanto há aqui um trabalho ou seja os artistas não pagam para publicar e o que acontece em muitas destas editoras que crescem e começam pequenas e que ganham a certa altura um determinado nome e que esse nome lhes permite estar em espaços de disseminação e colocação dos livros estratégicos o que acontece é que essas editoras perdem esse tal critério e passam a fazer com que os artistas paguem os livros para poderem estar num museu certo ou na livraria certa não é? sei lá os livros que se vêm dos artistas como a Veneza são pagos não é? o próprio Mat paga à mousse para publicar determinados conteúdos numa editora que começou sem ter esse sentido ou enfim a outras portanto esse risco existe eu espero poder agora eu também não posso contrariar um bocado isto é uma editora idiosincrática ou seja ela reflete muito daquilo que eu sou e eu acho que há determinados objetos que também não devem ser assim tão limitados quanto isso ou seja só porque se criou um paradigma da limitação claro que também não enfim também não ou seja também quero e isso faz parte e tenho muito lido porque há aqui uma complicação que é sempre que queremos definir os objetos entramos em problemas de definição não é? porque é que é um livro de artista é um livro único ou é um livro de dois exemplares ou até quanto até quantos exemplares é que é considerado um livro de artista há em teses há quem diga que é mil há quem diga que é quinhentos há quem diga que é cinquenta há quem diga que é o livro único enfim eu limitei aqui para já esta enfim no caso do Braulio que é um livro um livro especial que eu não diria que é propriamente um livro de artista é um livro do trabalho do Braulio não é? é uma compilação do trabalho do Braulio mas que em si mesmo é um é especial porque ele é um tipo que está a fazer um determinado tipo de trabalho que visto em série é pertinente e portanto não é apenas não é um livro de antologia é importante ver o trabalho do Braulio seguido ele é tão complexo é tão iconoclasta é tão louco ao mesmo tempo tão especial tão cheio de coisas óbvias contradições que pá que eu acho que é exigível que haja visibilidade para o livro outros eu acho que é exigível que haja limitação para eles porque eles são uma espécie de relíquia não é? portanto faz sentido que eles sejam só meia dúzia e não se fazem mais meia dúzia? eu nunca fiz meia dúzia mas 50 100 no máximo mas pronto mas é um risco é pá assim ou seja o que é que eu pretendo que que aconteça? também há aqui um outro problema que é quanto mais feiras vou eu tenho que aumentar um bocadinho mais o volume de edições não é? porque senão até a altura não tenho livros para vender não é? se mantivéssemos os 50 sempre depois na feira seguinte já não tinha livros isso às vezes também é um problema e isso é preciso saber gerir e ir aprendendo e ter sempre essa capacidade de controle eu tenho como objetivo nunca voltar a recuperar aquele braço que eu disse que arranquei ou seja eu vendi a alma ao diabo e está vendida portanto eu vou ter que continuar eu vou continuar se tudo correr bem a fazer trabalho mais chato e mais penoso para poder fazer estes trabalhos percebes? ou seja eu não quero substituir estes pelos penosos porque senão estes se tornam penosos rapidamente e eu não quero que estes trabalhos se tornem penosos e é fácil eles se tornarem penosos a descrição que te fiz do mate é isso é como é que um trabalho que era um gosto porque trabalhar comigo é um gosto trabalhar supostamente com o mate seria um gosto e aquilo rapidamente se transforma num pesadelo porque 500 a gente a opinar eu era com o editor do livro mas era como se fosse um designer sei lá da junta de freguesia não sei era uma coisa mesmo penosa e não quero isso também é uma boa forma de aprender ou seja de ir vendo como é que se vão fazendo as coisas mas sim essa pergunta é delicada mais alguma acho que podes fazer sem microfone relativamente à feira de xangai não percebi se os chineses apropriaram stolen books se podia explicar eu acho que não acho que não espero que não quer dizer tanto me faz mas o que é que eles fizeram fizeram uma coisa que é descomplicar eles queriam que eu fosse eu não podia ir por questões de agenda mas eles queriam que eu fosse portanto passa-nos cá os teus livros que nós montamos lá um setem só para saber se eles tinham criado uma stolen books deles não sei pode ser pode acontecer não acho que não acho que o objetivo eu brinquei com isso a ideia deles roubarem mas não aqui o aspecto é a questão de serem práticos e isso é uma coisa que me agrada nos orientais são muito focados em resolver os problemas e não complicar e porque nos outros sítios é sempre tudo uma grande confusão e tu tens que estar e se não estás e a hora chega e eles não estás mas nós queremos os teus livros lá e depois devoluções eu é que estava a concreto e as devoluções não se preocupes as devoluções ficam cá ficam à venda vão se esgotar e depois percebes portanto é mais nesse ponto de vista não do que eles possam roubar pá ser roubado é uma uma hipótese mas não acho que não terão outras coisas mais interessantes para roubar acho eu não é isso obrigado nada code comunicar design exa de caudas da rainha am as ou as 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 l